Em Israel, as manifestações contra o preço alto das casas acabou numa troca de insultos entre judeus radicais e apoiantes da esquerda. Esta quinta-feira, um grupo de militantes a defender os colonnados na Cisjordânia juntou-se aos protestos, mas não foi bem recebido. O problema da habitação em Israel é que não há construções em Jerusalém e Netanyahu não deixa construir na Judeia e em Samária. Quando começarem a construir nesses locais, vai haver casas para toda a gente. Há vários dias que um grupo se mantém acampado na avenida Rothschild, em Tel Aviv, em protesto contra o preço da habitação. Para este grupo, os colonnados só pioram a situação. É chocante. Este grupo representa as pessoas mais nojentas do país. São racistas e tentam aproveitar-se da manifestação, mas as lutas sociais não lhes interessam. O governo israelita autorizou a construção de 900 novas casas em Jerusalém Leste, apesar dos protestos dos palestinianos e da comunidade internacional. Estas novas casas ficam junto à cidade palestiniana de Belém. Estas novas casas ficam junto à cidade palestiniana de Belém.